Nesse vídeo, eu simplesmente tenho uma meta bem alta aqui no Blocks Fruits e me deparo com uma coisa que eu nem sabia que tinha acontecido e acabo me surpreendendo. Assista o vídeo até o final pra você descobrir tudo. Bom, galera, começando aqui mais um vídeo de Blocks Fruits e é o seguinte, cara, hoje eu tenho uma meta bem interessante, né? Que eu não vou falar agora porque se não der certo vai acabar com o vídeo, né? Mas digamos que eu tenho uma meta muito promissora aqui pra esse vídeo e eu acho que vai ser bem legal e eu quero muito chegar nessa meta, tá ligado? Só que pra essa meta ser alcançada tem que ser tudo perfeitamente calculado ali, tudo bonitinho, não pode ter nenhum erro. E se tiver um erro só, já não vai dar certo. Inclusive uma coisa que podia facilitar, né? Era esse querido NPC aqui ajudar a gente. O NPC tem como se ajudar com pelo menos uma aí, véi? Na moral... Ah, e vamos falar com ele aqui, véi. Vamos comprar aqui a fruta aleatória e... Beleza! Quase que a gente conseguiu a fruta que a gente queria. É uma spike aqui, né? É quase o valor de uma dog. Pouca diferença, galera. Pouca diferença. Mas, é, já falando pra vocês, a minha meta de hoje seria 150 dogs. Eu não sei se eu vou conseguir, tá, galera? Porque falta 19, né? Específico aí. E 19 dogs eu precisaria conseguir, no caso, 4 trocas com 4 dogs e uma com pelo menos 3. O jeito mais fácil de eu conseguir isso era trocando 2 leopards por 4 dogs. Só que eu não sei se eu vou conseguir achar. Eu tô num horário mais de boa agora, porque quem assiste o canal tá ligado que eu fico trocando só de madrugada. Agora são 17 e 45. Então, horário mais de boa, né? Realmente não tá de madrugada nem nada. Porque eu já tentei trocar 2 leopards por 4 dogs de madrugada e não deu certo. Mas vamos lá, véi. Vamos ver se eu consigo no vídeo de hoje. E, galera, tá complicado, véi. Eu acho que eu consegui a primeira trade agora. Vamos ver se a pessoa vai entrar mesmo no servidor. Mas, basicamente, véi, o que eu tava analisando ali é que a galera tá oferecendo muito pela Dragon, mano. Porque, aparentemente, ela vai ter um rework, né? E, cara, a galera tá oferecendo, tipo, dog por Dragon. Isso tá doideira, mano. Isso tá realmente doideira demais. Então tá mudando tudo e tá literalmente muito difícil fazer troca, véi. Eu não sei se é por causa disso só, né? Mas é que, realmente, achar 4 dogs em uma oferta só é um pouco mais complicado. Por isso que eu acho que eu não vou chegar em 150 dogs hoje. Porém, com certeza, né? A gente vai adiantar bastante isso. O que já é bem legal. E aí, no último dos casos, no próximo vídeo, a gente chega na nossa meta. Mas quem diria, né? Essa fruta aqui... Cara, que, inclusive, eu gosto muito de usar ela no PVP. No caso, é a única fruta que eu sei jogar no PVP também, né? Inclusive, eu vi várias dicas que a galera mandou. Depois eu tenho que até voltar lá nos comentários, que eu até esqueci algumas. Que foi da Venom, né? Que eu tinha que ativar alguma coisa antes. Eu acho que é esse negócio aqui, né? E aí, quando eu vou pra cima da pessoa, a pessoa vai tomando dano. Eu acho que é alguma coisa assim. Vocês me passaram umas dicas bem legais, velho. Inclusive, muito obrigado, tá, galera? E, ó, a pessoa tá entrando aqui no servidor. Então, GG, né? Deixa eu tá equipando aqui, no caso, a Portal. E, mano, vamos colocar aqui, então, as Leopardes, galera. Ó, colocar duas Leopardes aqui. Ele tem que colocar, no caso, quatro Dogues, né? Vamos ver se ele vai tá adicionando certinho as quatro Dogues. Beleza, colocou as quatro Dogues. Desfechou, velho. Vamos tá aceitando essa troca aqui. Que, pra mim, não é tão vantajoso. Eu conseguiria até duas Dogues em algum ADD. Porém, pra conseguir quatro Dogues de uma vez, né? Então, no caso, se ele tiver paciência, ele vai conseguir trocar essas duas Leopardes por duas Dogues e alguns ADDs ainda. Pra ele, realmente, foi muito bom. Mas, pra mim, foi bom também, porque eu tô chegando na meta que eu quero. Mas, vamos ver, galera. Se eu consigo achar mais oferta, velho. E eu já vou falar pra vocês que tá difícil, viu, mano? Tá realmente bem complicado. Pra achar essa, demorou já um tempão. Então, talvez, a gente não chegue na nossa meta hoje. Mas, eu realmente não esperava, velho. Do dia pra noite, assim, mudou, né, mano? Mudou o negócio da oferta da Dragon. A galera tá oferecendo muito agora. Imagine depois, né? Seria até interessante eu tentar conseguir algumas Dragon nas trades aí. Ia ser muito bom. Em vez de, por exemplo, pedir Dogue como ADD. Vou pedir umas Dragon aí, velho. Nossa, hoje é dia de fazer bastante troca, mano. Eu acho que quando eu resetar os meus contadores, né? No caso de oito horas. Eu já vou fazer troca de outra coisa também, mano. Na moral. Porque isso daqui tá doideira, galera. E tem que aproveitar, mano. Quando vem uns negócios assim, é porque tem que aproveitar. Que quando vir rework, realmente, a galera vai oferecer muito, muito, muito. E aí, se a gente quiser, né? Trocar essa fruta depois. A gente consegue e lucra mais um monte. Mas, beleza. Vamos ver o que a gente consegue aqui mais de troca. E já, já eu volto com resultados. Tá, galera. Por incrível que pareça, a mesma pessoa tinha mais quatro Dogues pra trocar. Então, eu já vou trocar com ele mais uma vez, mano. Duas Leopardes por mais quatro Dogues. Aí, ó. Ele já alugou aqui de novo. Beleza. Colocar aqui as duas Leopardes, né? E, ó. Beleza. Colocou dois, três Dogues, quatro Dogues. Perfeito, mano. Mais quatro Doguesinha pro inventário. Com isso, a gente vai chegar em 139 Dogues. GG. E, mano, ele tava me perguntando. Por que que eu quero tanta Dog, né? Aí, eu falei pra ele. Mano, porque eu quero chegar em 150. Porque ele tinha falado antes. Ele perguntou isso porque ele sabe, né? Que dá pra trocar por duas Dogues e um ADD ainda. E ele me falou isso, tá ligado? Aí, eu falei que eu sabia. Só que eu queria chegar em 150 Dogues logo. Aí, ele ficou um pouco espantado, né? Mas, basicamente, é isso. Bora lá, véi. Que eu vou tentar achar mais proposta por quatro Dogues. Eu quero mais quatro Dogues, pelo menos. Que a gente vai chegar, ó. Em 143. Aí, vai estar mais ou menos na reta final, né? Que ainda vai custar um pouco de Dog. Vai precisar de bastante. Mas tá, meus amigos. Aparentemente, eu já consegui mais uma oferta. Tem que ver só se a pessoa vai entrar aqui no servidor mesmo. Já adicionei aqui no servidor VIP, né? Que aí, o que que eu faço? Pra ser seguro pra pessoa também. Eu adiciono no servidor VIP. E ficar entrando em link realmente é meio complicado, né? Tem muita gente que tenta escamar e tal. Então, eu adiciono no servidor privado, que é mais seguro, né? Aí, a pessoa entra lá de boa. Mas vamos ver se vai realmente entrar no servidor aqui. Porque até agora é nada. Aí, eu acabei de esquecer uma coisa. Ele pode estar no terceiro CIA, né? Só agora que eu lembrei. Eu nem perguntei. É, eu tô no terceiro CIA aqui. Mas o cara realmente não entrou ainda. Tá, beleza. Eu já tô aqui na mansão. Deixa eu ver quanto tempo eu vou poder girar a foto aleatória de novo. Que aí dá pra ter mais ou menos uma ideia, né? De quanto tempo a gente demorou pra conseguir as trades. Porque assim que eu comecei o vídeo, né? Eu já comecei a... pegando fruta. É, passou 30 minutos, velho. A gente teve sorte de um cara conseguir proporcionar pra gente já duas trades, né? E ó, a pessoa já tá aqui pra trocar também. Vamos colocar as duas Leopardes. Deixa eu arrastar tudo pra baixo aqui, que é mais fácil. E beleza. As duas Leopardes já estão aqui. Ele tá adicionando as Doggy. Quatro Doggy. Perfeito. Tudo certinho. E vai, eu tô confiando que a gente vai chegar hoje, mano. Eu tô confiando que a gente vai chegar hoje nas 150 Doggy. Pronto. Só falta mais uma etapa. E meus amigos, aparentemente, a gente já vai conseguir agora. Vamos ver se vai dar tudo certo. Coloquei as duas Leopardes. Eu não sei se é essa pessoa mesmo. Eu mandei o link lá. Ué, véi. Gravit? Como assim Gravit, mano? Ah, ele colocou errado. Beleza. Tá adicionando as Doggy aqui. Duas Doggy. Três Doggy. Quatro Doggy. Vamos tá aceitando também. Não é possível, mano. Será que eu já cheguei aqui em 150 Doggy e eu não tô sabendo? Calma aí que eu vou conferir isso daqui agora, hein. E... Vamos ver. Trezori. Ué. 147 Doggy. Não é possível. Cara, eu faltou três. Por que que eu errei minhas contas? Nossa, eu acabei de lembrar, mano. Ah, não. Não é possível, véi. Eu acabei de lembrar que eu gravei um vídeo com o Hidro, mano. E nesse vídeo, ele simplesmente precisou fazer uma trade comigo. Ah, não. Calma aí que eu vou falar com ele aqui agora. Que ele atrapalhou o meu vídeo aqui. Ah, não, véi. Já escrevi um monte aqui pra ele. Eu não vou falar o que aconteceu, né. Mas, basicamente, eu fiz uma troca. Que não foi troca, né. Eu saí totalmente no prejuízo. Foi uma ajuda, na verdade. Cara, eu tenho que dar um jeito de conseguir mais três Doggy. Não é possível. Será que eu não vou conseguir nesse vídeo, mano? Não, eu vou girar fruta aleatória. Eu preciso conseguir de algum jeito. Tá, galera. Entrei com a minha outra conta aqui. Deixa eu ver se nessa conta tem alguma fruta, mano. Pior que tem duas fênixas ainda aqui e uma spider. Cara, não consegui acostumar ainda com a string se chamar spider. Mas, tudo bem. Vamos ver, véi. Se a gente gira aqui uma fruta aleatória. E vem uma Doggy. Mano, qual que é a chance, né, véi? É muito baixa a chance. E... Ah, mentira, véi. Oh, não, 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 não. Não, não, não. Parece mentira, galera. Eu vou até dropar no chão aqui pra vocês verem, véi. Eu acabei de falar dessa fruta. Que eu não tinha acostumado a chamar ela de spider. E ela simplesmente veio aqui de novo. Vocês podem ver que a outra tá no meu inventário aqui, véi. Não, qual que é a chance, mano? A gente literalmente falou da fruta. E veio a fruta. Nem pra ter vindo a Doggy, né, que eu falei dela também. Mas, obviamente, que eu não vou reclamar. Porque já é uma fruta lendária. E vale bastante, inclusive. Hoje em dia eu nem lembro quanto que ela vale. Eu acho que ela vale, tipo, um milhão e trezentos. Sei lá. Ó, ela é na frente da Love ainda, né? Na verdade, até mais. É um milhão e pouco. Mas, enfim. Eu não lembro agora certinho o valor. E, cara, veio uma Spider, mano. Já tô até um pouco mais feliz aqui, sendo bem sincero. Porque ter vindo uma fruta dessa, assim, girando fruta aleatória. Com uma tentativa. É meio improvável, né? É, no caso foi duas tentativas. Porque na minha conta principal não veio nada. Mas deixa eu girar aí mais alguma conta, que a gente tá com sorte, aparentemente. Tá, eu entrei aqui na conta de CDK, né? Que a gente tá fazendo lá, upando. A gente já fez dos setecentos ao mil e quinhentos. Aí a próxima etapa aqui vai ser do mil e quinhentos ao dois mil e quatrocentos e cinquenta. Vai ser um pouco complicado, né? Mas a gente vai conseguir. Mas, no caso também, tamo de CDK, né? E Buda aqui. Então, vai ser complicado, mas não vai ser tanto também. Vai demorar algumas horas, né? Vai passar bastante horas, na verdade. Porque upar realmente demora muito. Cara, deixa eu ver onde tá a minha home, galera. Ih, não. Tá longe, tá longe isso daqui. Ai, calma. Nossa, ainda bem que eu cancelei. Pior, mano, que o meu contador vai demorar pra resetar, né? Porque é oito horas. E oito horas vai ser só de madrugada, mano. Eu não sei nem se eu vou estar acordado a hora que vai resetar. É, mas no último dos casos, né? Vai ficar faltando três dogs, literalmente. Aí a próxima missão do vídeo de troca vai ser muito fácil. Porém, eu não vou desistir aqui, não. Vamos tentar mais um pouco, mano. Que quem sabe não vem aqui girando fruta aleatória. É bem provável? É bem provável. Mas também uma spider não é fácil de vir e veio. Então, se a gente tiver sorte aqui, a gente acreditar. Quem sabe não vem, ó. Vou comprar aqui. E fruta do corte. Quase veio uma dog, hein? Essa daqui foi por pouco, galera. Fruta... Nossa, velho, foi muito longe. Tô com uma outra conta aqui. Que inclusive a gente tá no primeiro Sia. Mas confia, velho. Que se vier uma dog, no caso eu entro pelo notebook, pelo celular, qualquer coisa, velho. Pra pegar essa dog aqui. E vamos lá. Por favor, mano. Por favor. Venha uma fruta boa, pelo menos. Nossa, fruta do espinho. Dei igual a minha conta principal, velho. Eu vou deixar aqui, né? Vai que alguém queira algum iniciante aí. Eu não recomendaria usar, não, essa fruta aí. Mas, bom. Quem sabe alguém não queira guardar, né? Pô, nessa conta aqui eu consigo girar alguma fruta, será ainda? 213 mil. Só que a gente tá nível 700. Se eu não me engano, é cento e poucos mil, né? Deixa eu conferir aqui. E, duzentos e tre... Ah, cento e vinte e nove mil. Tá de boa. Dá pra girar mais uma fruta aleatória aqui. E veio uma fruta da chama. É, não foi dessa vez. Mais uma tentativa. Porque a gente não desiste. Essa conta aqui, ela tá com histórico de vinho o quê? Light, eu acho, né? Acho que a última fruta que a gente girou nela, veio uma light aqui. Só que, continha, a gente não quer light hoje, mano. A gente quer dog. A gente quer dog, vai. Dragon também, pode ser. Smoke. É, quase lá, né? E eu lembro de umas contas, às vezes, véi, que eu nem sabia mais que eu tinha, tá ligado? E ainda tá com dinheiro, então tá perfeito. Vamos girar a fruta aleatória aqui. E... Ah, uma dark, mano. É, não é ruim, né? Não é uma fruta ruim. Só que não é a fruta que a gente quer. Pelo jeito, não vai ser assim que a gente vai conseguir, né? E é, galera. Voltei aqui pra minha conta principal. Deixa eu ver quanto tempo que falta aqui pra gente girar de novo. E, cara, falta 1 hora e 14 minutos. Eu tô quase pensando em esperar esse tempo aqui. Pra gente ter pelo menos mais uma tentativa de ver alguma coisa boa na fruta aleatória. E, véi, eu descobri uma coisa hoje que eu realmente tô meio impressionado, mano. A dragon tá valendo, tipo, o preço de uma dog, véi. E os caras tão oferecendo real uma dog por uma dragon. Isso realmente é novidade pra mim, porque antigamente você via gente oferecendo até duas dragon, às vezes, por uma dog. E agora, uma dog pelo preço de uma dragon é meio doido de se ver, né? Mas o preço das trocas aqui no Bloxfruits muda muito de acordo com as atualizações do jogo. Então, se o jogo atualiza a fruta, a fruta fica melhor, a galera vai oferecer mais e assim por diante. Quando vem uma fruta nova, então, aí fica doideira. A blizzard mesmo é um exemplo disso, né? Que a galera literalmente oferecia dog e add por uma blizzard. Cês lembram dessa época, né? Mas enfim, gente, vou esperar aqui uma hora e aí vai resetar aqui o contador, né, das frutas aleatórias. E eu volto o vídeo com vocês pra nossa última esperança de conseguir dog. Tá, meus amigos, simplesmente já passou um bom tempo aqui. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa aqui girando fruta aleatória. Sinceramente, eu não tô muito confiante, não. Porém, eu esperei esse tempo, falei pra vocês que ia vir aqui girar. Então, promessa é dívida, né? Bora lá, velho, por favor. Não, eu vou até dançar antes. Ah, Flick, cê tá enrolando. Não, mano, é porque eu realmente quero que venha. E eu esperei muito pra finalizar o vídeo com esse estilo aqui. Então, inclusive, se você tá assistindo até o final, mano, já deixa o likezão. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Que são vídeos todos os dias. E bora lá, então, velho. Conversar com o NPC, comprar o Randall Fruit. E, mano, eu fiz tudo isso, esperei esse todo o tempo. Pra finalizar o vídeo com uma send. Não é possível, mano. Não é possível que eu espere esse tempo todo pra finalizar com essa fruta aqui. Mas, tudo bem, né, galera? Eu já esperava, mano. Pior que eu já esperava que não iria vir algo bom. Porque é bem difícil. E a gente ainda já teve sorte na nossa outra conta lá. Então, foi muito doido a gente conseguir isso. Já valeu bastante a pena, né? Ter girado aí com todas essas outras contas. Inclusive, meus amigos, eu não sei se vocês lembram. Mas, eu tava com 22 Budas, né? E eu fui pegar, sim, como não quer nada. Que notificou a fruta aqui no servidor. E, sem brincadeira, galera. Veio uma Buda. Então, sim. Essa Buda a mais que a gente conseguiu aqui. Foi com notificador de frutas. Eu até esqueci de voltar a gravação. Mas, eu tirei print. E, basicamente, é essa print, meus amigos. Onde aparece ali, né? Que eu encontrei a Bloxfruit, que foi desespawnada. E a Buda no inventário. Então, só provando mesmo que eu consegui. Mas, basicamente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que são vídeos todos os dias aqui no canal. Então, se quiser se inscrever. Tamo junto demais. Um forte abraço pra todos vocês. E... Tchau!